Estas são as duas melhores equipas do campeonato. Por um lado o Barcelos que só perdeu uma vez. De Mena, veremos aquilo que quer dizer será para este livro. Gonçalo Alves atira e marca! Golo do Porto! Gonçalo Alves! Gonçalo Alves, 1-0 para a equipa do Futebol Clube do Porto. De primeira a enganar Conte e Acevedo. E assim chega a primeira vantagem da equipa do Futebol Clube do Porto. Em relação a este livro direto, parte do Gonçalo Alves Marte fortíssimo. Junto ao capacete do guarda-redes do Barcelos. 2-0! Porto! É Rafa! Não! Carlos Di Benedetto! É Carlos Di Benedetto! Recebeu, sim, um passo de Rafa e encostar-se na nossa fonte do bom! O gol do Porto. O bolo que acertou o próprio Carlos Di Benedetto. Confantir a bola, ganha altura e passa por cima da trave da baliza do Barcelos. Já responde a formação orientada por o Reinetto. Novamente por Reinaldo Ventura. Tira Coco do caminho e marca! Reinaldo Ventura a marcar para a formação do Barcelos. E cá está, trabalho. Grande golo, Torrocha, de Reinaldo Ventura. Sim, sim, grande golo. Atirar com uma finta larga. Atirar o foco do seu caminho, o Reinaldo. O frente com o TACB do vai armar o remate. Gonçalo Alves pode chegar ao terceiro golo. Equipa do Porto atira a bola! Porto! Marca! Gol! Gonçalo Alves volta a ter dois golos de vantagem sobre a equipa do Barcelos. Cinco minutos para o final da primeira parte. Três de Porto. Um dos dois. Gonçalo Alves e dois de bola parada. Muito bem, agora. Atenção à resposta supersónica da equipa do Barcelos. Joca Guimarães. O Barcelos é uma resposta de categoria também da equipa do Barcelos. Grande jogo de Hockey Patis, Doutor Agonarena. Tem para a sua mais baixa defesa. Agora, a segunda parte, vamos ver o que que dá. Duas equipas regressaram com os mesmos cinco. Exatamente. Vamos ver o que é que o Suporto consegue. Atenção ao golo! Gonçalo Alves! É que grande golo também para o Suporto de Baxbalo. Melhor entrada era impossível. A equipa do Hockey Patis queria regressar ao jogo e dar o empate. Recuperação de bola da Real. O que é que acabou? Luís Querido. Jiménez. Reinaldo Ventura! Marca o Barcelos muito espaço para Reinaldo Ventura armar o remate. Armou com eficácia. E é uma de primeira da esquerda com o gol em andamento e não é nada fácil. Não teve hipótese de Xavi Malian que agora vai então tratar ali da viseira. Argentina, portanto, isso por si só é regulador da qualidade que tem, apesar de qualquer argentino não gerar por norma grandes guarda-redes, mas o contexto é realmente... A empate, a formação do Barcelos, Luís Querido no 4-4 no Dragão Arena. Efetivamente, a forma como estava a decorrer o jogo indiciava o quarto golo logo, logo no primeiro minuto da segunda parte. No restante dos 10 minutos que decorreram nesta segunda parte, o Barcelos tem-se mantido... GOLO! GOLO! Que grande golo! Rafa! Rafa! GOLO NO PORTO! Rafa! E os Dragões voltam a passar para a frente do jogo, Tiago Marcos. E peço desculpa porque a solta é logo um que grande golo, porque de facto... Marcações mais clamorosas, mais evidentes. E é aí que... GOLO DO BARCELOS! Volta a ser surpreendido à baliza. Não sei até que ponto é que não vê a bola a partir Xavi Malian, mas... Remate difícil para Xavi Malian ver a bola a partir. Está a restabilizar novamente a igualdade. E Paulo está na primeira volta, ficou 4-4 na altura em que foi discutido. A 5 minutos, a 6 minutos do fim, o Cabinstein irá colocar em rinco nesta fase decisiva do jogo. Os jogadores que me parecem mais... Atenção, GOLO! PORTO! O Benedetto ofereceu o golo ao companheiro de equipa e o futebol clube do Porto. Mais um saltinho para a frente do resultado. 6-5 ganhou o Porto, marcou o Reinaldo. Fez, está perfeito, eu não tenho mais nada a dizer. Pura classe agora do Reinaldo, maravilhoso. GOLO! Do capitão, Reinaldo Garcia. 6 minutos do final, fica com 2 gols de vantagem. Assim não vai poder o 57 do Porto. O Barçelos a castigar a décima falta da equipa do futebol clube do Porto. Reinaldo Garcia fica ao invés numa posição privilegiadíssima para gerir o jogo de uma outra forma aqui pelo Porto. E me entrou mesmo. É golo de Gonçalo Alves. Bem, eu não vi a bola entrar na baliza. Que grande pastilha! E olhar para a rede lá do fundo, mas a bola entrou mesmo na baliza. Que grande golo de Gonçalo Alves! Foi mesmo no meu enfiamento de Palitó e foi um grande, grande remate a bater ali no sete. Gonçalo Alves perante Conte e Acevedo. Autoriza o árbitro da partida, avança Gonçalo e cheio na trave da baliza. Na trave de bola parada ainda não tinha conseguido, mas já leva 4 golos esta tarde. Não muda nada. Vai de primeira, Reinaldo. E marca Reinaldo Ventura. O barulho que ouviu foi a bola a bater no posto, mas depois lá se encaminhou para o fundo da rede. Parece que bate no posto e depois ainda bate na parte de trás do corpo de Xavi Malian. São coisas que acontecem e a precisão e força de Reinaldo. A marcar fica a um golo do Futebol Clube do Porto da equipa do Barcelos. Consegue, pelo menos no primeiro momento, parar Xavi Malian no segundo tempo. Com o técnico do hóquei do Barcelos e o jogo já vai devolver nos últimos segundos. Sim, o jogo já acabou, sem ter acabado. Gonçalo Alves, 3, 2, 1. E o Futebol Clube do Porto ganha ao líder do campeonato, o Barcelos. Vitória por 8-6. Grande destaque para os 4 golos de Gonçalo Alves. Sétima vitória consecutiva e com jogamentos o futebol.